Gente, dinheiro não é justificativa para tudo não, sabia? Uma das coisas que as pessoas mais falam quando você critica qualquer coisa relacionada à arte é pelo menos ele está ganhando dinheiro, pelo menos ela está ganhando dinheiro. É verdade. Então quer dizer que o dinheiro é justificativa de não importar o que eu fizer. Se eu estiver ganhando dinheiro, está valendo. Tenho certeza que você não vai concordar com isso, né? Dinheiro não é álibi para tudo que a gente fizer. E olha que eu acho muito importante ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Acho fundamental. Quero ganhar, não pouco, quero ganhar muito. O que eu vou fazer com isso é problema meu. Mas eu quero ganhar muito dinheiro. Agora, o como ganhar dinheiro para mim faz muita diferença. Principalmente quando se trata de arte. Se você me perguntar, Estevam, você quer que muita gente ouça sua música? Eu vou dizer, lógico que eu quero. Mas que música que essas pessoas vão escutar? O dinheiro não é álibi para tudo. Eu posso ganhar dinheiro de dia. Quando chegar a noite eu for dormir, vou deitar minha cabeça no travesseiro. E o como, o caminho que eu percorri para chegar até aquele dinheiro vai me acompanhar. E eu vou dormir e vou ter que estar em paz com aquilo. Dinheiro é muito bom. Mas ele não é álibi de tudo. Então, para você que é artista como eu, Não pensa só no sucesso. Pensa também na paz. De deitar e dormir sabendo que O que você levou para o mundo É bom. E que se o mundo te deu dinheiro em troca disso, Está tudo certo.